Para ganhar, jogar, para vencer. Quando a gente pensou em ser jogador de futebol, nós pensamos com esse momento. Não foi com milhões, não foi com dinheiro, não foi com coisa nenhuma. Foi com troféu e ser campeão. Hoje nós vamos realizar o nosso sonho de criança. Hoje nós vamos realizar tudo aqui que a gente fez na nossa carreira inteira, que nós trabalhamos o tempo todo, nós vamos realizar hoje. Vamos ser campeões, porque nós somos grandes, o nosso time é grande, e nós vamos fazer o merecimento de prazo. Obrigado, Red Bull Bragantino. Obrigado, futebol. Muito grato por tudo que eu vivi nesse tempo todo. Obrigado a vocês de Bragança que me abraçaram. Obrigado a todos que passaram pela minha carreira e de uma certa forma me ajudaram. Sou grato a vocês por tudo e espero poder continuar fazendo muito pelo futebol. Futebol, eu te amo.